Música Deixa pra mim agora Seu caminho é certo Cada um do clube é seu irmão Com a banana de Gilberto Você terás outra missão Deixa eu girar a roda do destino Tem que eu vou botar, vou botar no Amazonino Deixa eu girar a roda do destino Tem que eu vou botar, vou botar no Amazonino A área faz o corpo Despertando a emoção Dando lugar ao sentimento novo Uma mensagem vem pro coração Deixa eu girar a roda do destino Obrigado.